Aqui presentes para a abertura dessa festa. Queremos de uma forma muito especial, através do prefeito municipal Jorge Poçobon, agradecer a presença das autoridades políticas, através do nosso presidente Nairoli, agradecer a presença das autoridades tracionalistas do nosso movimento, aqui representadas por esse homem que tem levado à frente os destinos do nosso movimento, nosso diretor do Conselho, Luiz Bortolucci, enfim, as autoridades civis e militares que se fazem presente, peões e prendas da terceira região do movimento tradicionalista. Quero, de uma maneira muito especial, me dirigir e agradecer a presença do presidente da nossa cooperativa, Sicredi daqui, meu amigo Roberto Sorzã. Muito obrigado, Sorzã, pela sua presença, a nossa gerente nesse eixo com a gente. Aos nossos patrocinadores, através da Sicredi, da Corsã, de Delta Sul, não vou nomear a todos, obrigado por fazerem que aconteça uma das maiores festas campeiras do estado do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Maria. Quero deixar registrado o trabalho e a presença desse diretor campeiro do nosso movimento, Araújo. A nossa festa campeira, que acontece a partir da semana que vem, na quinta-feira, na cidade enrolante, em que todo o estado, as 30 regiões, está convidado. E lá estará, com certeza, Regis Freitas, o diretor campeiro dessa região. A imprensa, a toda imprensa que não tem medido esforços para divulgar a 23ª edição do rodeio internacional do Coniçul. Todos os convidados. Obrigado. Obrigado. Obrigado por terem vindo. Nós temos aqui mais de 15 prefeitos municipais de outros municípios que nos visitam, Pedrinho. Ex-presidentes do movimento. Enfim, o Minuano torna-se cada vez o rodeio mais desejado do Brasil, em que todos querem estar aqui. E, nesse momento, eu convido para o hasteamento dos nossos pavilhões, para a bandeira do Brasil, o nosso digníssimo prefeito municipal de Santa Maria, Jorge Pozobon. Para a bandeira da Argentina, eu convido a senhora Marta Zanella. Para a bandeira do Paraguai, o coronel Ricardo Hoffman. Para a bandeira do Uruguai, o tenente da UEC, representante do comandante da 3ª DE. A bandeira do Estado do Rio Grande do Sul, Sérgio Sequim, vice-prefeito municipal. A bandeira de Santa Maria, a senhora Ademar Pozobon, presidente da Câmara Municipal e que representa aos demais vereadores de Santa Maria. A bandeira do meu, do seu, do nosso movimento tradicionalista gaúcho, o nosso presidente, Nairoli Calegaro. Quero, através do nosso presidente, registrar e saudar o nosso coordenador da 13ª, Sérgio Nazbinder. Para hastear a bandeira da Estância do Minuano. Uma pessoa muito especial para essa entidade. Sr. Antônio Augusto Piscinim, foi coordenador da 4ª... Borges, Piscine Borges. Piscine Borges, doutor. Que foi coordenador do 4º Rodeio Internacional do Cone Sul. E nessa oportunidade, é nosso homenageado especial. Vai hastear a bandeira do Minuano. 23ª edição do Rodeio Internacional do Cone Sul. A Estância, mais uma vez, escancar as suas porteiras. Abre suas portas para receber o Brasil e a América Latina por ocasião do Rodeio Internacional do Cone Sul. Mais de 100 municípios nos visitam. Quatro países presentes. Três estados brasileiros. Este é o Rodeio Internacional do Cone Sul, meu caro presidente do movimento. Assim se constrói, assim se preserva, Araújo, as nossas tradições. Fazendo eventos dessa magnitude. Mesmo superando momentos difíceis de crise, momentos difíceis financeiros e políticos, porque atravessa o país. O Minuano, através do seu conselho, não mediu esforços. E estamos aqui de pé firmes, calçados, para realizar a 23ª edição. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que vieram para o Minuano. Nesse momento, eu quero convidar a usar a palavra o coordenador do nosso evento. Sr. Lauro Betancourt, ele vai se pronunciar a cavalo em função, que está com bastante dores, lombares, há quatro, cinco dias a cavalo por aí. Bom dia, meus senhores. Eu, cumprimentando o Sr. Prefeito Municipal de Santa Maria e o Presidente do MTG, cumprimento as demais autoridades que nos honraram com suas presenças. Agradeço também essa gauchada que, enfrentando as intempéries, vieram para o nosso parque e conviveram com nós ontem, naquele torrencial chuva que cobriu várias vezes a nossa pista. Agradeço ao apoio recebido de nossos parcheiros, que confiam em nossas empreitadas. A administração municipal que se pôs à disposição dessas dificuldades que nós encontramos em todos os momentos. O nosso parque, dia 1º de novembro, foi abalado, que mudou totalmente a estrutura. Os senhores podem ver, visitando o parque, pela quantidade de lenha que tem amontoado em todos os lugares. Não seifou a sombra. E, hoje estamos aqui, com esse pessoal, complementando a 23ª. Cumprimento também o Antônio Augusto Piscinim Borges, que foi o nosso precursor, um dos precursores que, ele plantou a semente do que é o Cone Sul. Contando com a presença do senhor presidente do MTG e do senhor coordenador campeiro, que muito nos engrandece, gostaríamos que nos coordenassem e compreendesse as dificuldades dos organizadores de evento, que muitas vezes são taxados de vilões pelos caçadores de prêmios. Como aconteceu aqui, na quinta-feira, vem uma dupla de Santa Catarina, chegou e nos cumprimentou pela participação, organização do evento. Aí eu agradeci e perguntei se eles iam participar do Cone Sul. Não, eles vieram buscar o prêmio. Isso dificulta as nossas atividades. Outro detalhe, a matéria-prima, que é o gado, é incrível. E não existe mais a dificuldade de encontrar. Para os senhores terem uma ideia, nós vamos fazer 16 mil corridas ao custo unitário de R$ 750,00 cada corrida. Essa estrutura que está montada aqui não é de graça, toda ela é paga. Para não me alongar, meus cumprimentos, muito obrigado e desculpe a nossa franqueza. Estas foram as palavras do nosso coordenador, Lauro Bordoluz. Só para os senhores entenderem e terem uma noção, Lauro Bittencourt, desculpa. Para os senhores entenderem, meu caro prefeito, eu vi que o senhor ficou na dúvida. Na quarta-feira, à tarde, a instância do Minuano tinha uma prova de seus parceiros, porque aqui no Minuano, o Minuano procura, ao longo da sua existência, principalmente nos seus eventos, reunir todas as entidades possíveis. Nós tivemos aqui um parceiro que na quarta-feira à tarde, através de uma prova, era um automóvel zero quilômetro da premiação. Na quarta-feira à tarde, um automóvel. Depois tivemos a parceria do Núcleo de Criadores de Cavalo Criolo. Tivemos aqui recorde, recorde de participação na BCC em duplas em criolaço, mais de 150 duplas. Tivemos na manhã de ontem uma outra parceria que vem ao longo dos tempos com o Núcleo de Criadores de Cavalos Quarto de Milha. Um show também. E a gente aproveita para pedir escusas por alguma falha que possa ter acontecido. O Minuano está de portas abertas. O Minuano quer todas as raças aqui, mas o Minuano quer preservar a nossa tradição, quer preservar o nosso movimento para que as coisas sejam evidenciadas. Neste momento, passa a palavra ao nosso homenageado, Antônio Augusto Piscini Borges, o Tunico. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao Conselho da Estância do Minuano através do seu presidente, que me fez um convite para estar aqui hoje, para receber essa homenagem. Confesso que é um motivo de orgulho participar dessa entidade, pois aqui me criei e toda a minha família da mesma forma. Portanto, quero agradecer mais uma vez ao Conselho da Estância do Minuano pela homenagem e desejo a todos um grande rodeio e que Deus nos proteja sempre. Muito obrigado. Palavras do nosso homenageado, carinhosamente conhecido como Tunico. Esse cara é fantástico. Só quem conhece você sabe do que você e como você é. Neste momento, passo a palavra ao nosso presidente do Conselho da Administração, Luiz Bortoluzzi. Bom dia a todos. Bom dia ao prefeito do Poço Bom. Bom dia ao presidente do MTG. Depois das palavras do nosso patrão Bittencourt, não resta muito a dizer. Primeiro, primeiro agradecer a minha equipe que eu comando, mas que faz parte de todos os lançadores, mais de 200 pessoas. Antes, eu fui entrevistado pela Rádio Gaúcha e eles queriam que eu nominasse as pessoas. é obviamente impossível, porque todo mundo trabalha de uma forma, ou mais ou menos. Ou mais ou menos. Quero agradecer também ao prefeito Poço Bom, que fez todo o possível. A gente sabe que a prefeitura tem sérias dificuldades, mas aquilo que foi possível foi feito. Agradecer aos presentes, aos associados, as autoridades, aos patrocinadores, que já estão me esquecendo, a Corsã, o Cicred, a Delta Sul, tantos outros que todos os anos, mesmo que com pouco, nos ajudam para manter a nossa tradição. muito obrigado pela presença. Com chuva ou sem chuva, nós vamos fazer o nosso Randeiro. Muito obrigado. Nesse momento, nós passamos a palavra ao nosso presidente do movimento tradicionalista gaúcho, o senhor Nairoli. Senhoras e senhores tradicionalistas, é uma grande satisfação estar aqui pela primeira vez na abertura deste rodeio, cumprimentar ao prefeito do município e dizer a ti e te desejar muito sucesso na tua administração que começa nesse momento e sabemos as dificuldades econômicas que vivem o país. Uma crise muito profunda que talvez seja uma das maiores que a nossa economia esteja vivendo. Mas, essas questões com muito trabalho e criatividade nós vamos superar juntos a sociedade como um todo. As questões éticas e morais, esta sim depende de cada indivíduo das ações coletivas de nós podermos construir uma sociedade mais justa e melhor. Quero cumprimentar ao nosso presidente do conselho aqui da instância, cumprimentar ao coordenador regional, nossos conselheiros, seu Bittencourt, na pessoa do seu Feltrin, ex-presidente. Eu trago aqui o cumprimento do movimento tradicionalista gaúcho a todos os tradicionalistas que estão aqui no dia de hoje. Ao Araújo, que nosso vice-presidente campeiro, que nos acompanha, dona Isolde, conselheira, eu quero trazer o abraço a todos os patrões, prendas e peões. Nós vivemos um momento extremamente importante do nosso MTG. Completamos 50 anos o ano passado. Iniciamos a caminhada talvez para completar o nosso centenário. Este ano é o ano dos 70 anos do acendimento da chama crioula. Aquele ato que desencadeou todo esse processo do movimento organizado. Ou seja, nós estamos aqui hoje porque há 70 anos oito jovens tiveram a coragem e o discernimento de dizer o não um basta a questões e a movimentos sociais que existiam. Talvez hoje nós de uma forma diferente talvez tenhamos que também dar um basta e darmos um reinício a todo esse processo. Aquele ato de 47 jamais pode ser esquecido e nem sair de nossas mentes e de nossa memória. Não podemos perder as nossas referências senão nós não vamos entender o que é que nós estamos fazendo aqui na manhã de hoje em Santa Maria. O que é que nós fazemos em nossas entidades. É por isso que eu sempre digo temos que olhar para o passado para ver as nossas origens para ver de onde nós saímos senão nós não vamos compreender o que estamos fazendo aqui. Esta grande festa campeira aqui em Santa Maria antecipa uma semana da festa campeira do estado do Rio Grande Sul. Aquela festa em que um homem ousou em querer unir o Rio Grande Campeiro e nós já vamos para a vigésima nona edição e este ano será lá enrolante e tudo começou assim nada é por acaso nada surge do nada nós estamos aqui porque construímos essa caminhada juntos e aqueles que desduvidaram dos propósitos da filosofia dos objetivos do movimento tradicionalista gaúcho como instituição cada dia isso se fortalece vocês homens do laço que passaram momentos de dúvida entre saber se o que faziam era uma atividade cultural ou esportiva ficou muito claro pelo governo federal quando promulgou uma lei dizendo que o rodeio e as atividades afim é de cunho cultural e material da nossa sociedade ou seja o MTG que tanto criticado foi em alguns momentos hoje tem a certeza que escolheu os caminhos certos para seguir que colheu os caminhos certos para dar o bom andamento a nossa cultura e a nossa identidade regional prestem atenção e sigam dentro da legalidade tudo aquilo que o movimento tradicionalista gaúcho tem feito por vocês talvez seja o momento da história em que mais se precise dessa instituição para nos organizar nos orientar e nos dizer o caminho da legalidade a ser seguido pois assim será assim faremos e unidos vamos nos manter para preservarmos com grandeza a nossa identidade cultural desejo a todos vocês um grande evento que Deus sempre nos ilumine nos mostre o caminho da verdade da justiça e acima de tudo possamos crescer como cidadãos sempre unidos acreditando naquilo que nós herdamos de nossos pais de nossos avós de nossos antecipassados muita saúde a todos vocês e vida longa ao rodeio do Cone Sul um abraço a todos os senhores palavras do presidente 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 tradicionalista garoto na aerolica legal nesse momento vai fazer uso da palavra o prefeito municipal de santa maria jorge possobon esse homem que por muitas vezes já defendeu a minha classe a nossa classe narradores do estado do Rio Grande do Sul e nós com certeza vamos ser reconhecidos sempre pelos seus feitos possobon eu queria dar um bom dia para todos e resolves se todos vocês me permitirem eu queria iniciar fazendo uma saudação muito especial ao Neco e ao Cândido em nome deles de todos os narradores que ao longo de todos os dias vão fazer o trabalho de vocês entrar no nosso ouvido e ficar alojado no nosso coração meu Bortoluso o meu vice-prefeito Sérgio Sequin ele é professor de matemática quando nós estávamos vindo para cá fizemos uma soma 23º Rodeiro Cone Sul 2 mais 3 significa ou melhor a soma da 5 e o número 5 é o número das sensações o número 5 representa a liberdade e a sensação que eu estou vivendo hoje de depois de 22 rodeios a primeira vez que eu chego aqui com muito orgulho prefeito dessa cidade mas mais ainda Bittencourt poder dizer que com todas as dificuldades financeiras do município nós não nos omitimos mas é importante ressaltar nós tínhamos 22 secretarias do município reduzimos para 12 das 12 eu assumi a secretaria de saúde o Guilherme a casa civil e a gestão portanto hoje tem o prefeito o vice-prefeito e apenas 10 secretários uma economia só nesse mínimo de 500 mil de reais porque quem respeita o dinheiro público respeita as pessoas mas fiz questão de dizer que somos apenas 10 secretários em primeiro lugar que dos 10 5 mulheres em homenagem ao dia 8 dia internacional da mulher mas algo mais magnífico para o poder público se assim me permitir que hoje dos 10 secretários do município pela primeira vez na história do rodeio estamos aqui o prefeito o vice-prefeito e 5 secretários está ali o Rodrigão nosso secretário de desenvolvimento econômico o Almeida Rosa nosso secretário de infraestrutura professora Lúcia Madruga nossa secretária de educação a Marta Zanella secretária de cultura esporte lazer enfim todos esses secretários que muito vem nos orgulhar está aqui o presidente da câmara que com muito carinho é meu irmão nosso vereador Ademar Pozo Bom Naira eu sei que tu já anunciou que a festa campeira Regis Alves vai ser enrolante e inicia na próxima semana mas hoje na frente dessas inúmeras testemunhas na frente do nosso Padre Dodo nós estamos oficialmente dizendo que queremos que a festa campeira saia de rolante e venha rolando para o coração do Rio Grande nós queremos sim que a próxima festa campeira seja aqui em Santa Maria Naira tu o Feltrinho Araújo o nosso Guilherme o Peão Campeiro enfim todos esses que nós já nominamos eu quero dizer Bittencourt agradecer as suas palavras repito a maior crise financeira que o município de Santa Maria já viveu mas com as nossas ações imediatas teremos uma economia no primeiro ano de 5 milhões de reais e repito esse dinheiro não é do prefeito não é do vice-prefeito esse dinheiro pertence às pessoas que pagam os seus tributos mas nós conseguimos fazer a recuperação asfáltica fazer a limpeza da entrada da chegada dos santamarenses daqueles que vieram de Santa Maria para demonstrar o amor que estão sendo recebidos pelo poder público não me recordo mas nos últimos anos é a primeira vez que o nosso trevo de acesso em absoluto respeito a segurança viária é colocado uma iluminação pelo poder público garantimos também que a nossa guarda municipal de trânsito mesmo que com dificuldades mesmo que nós tenhamos cortados ora essas permanecerão integralmente à disposição de todos vocês mas ao Bortoluzi se me permitir em nome do Sérgio Sequin algo que muito nos orgulha nós até terça-feira estamos com uma inviabilidade de ocorrer o nosso rodeio do Cono Sul fomos lá o Bortoluzi o Bittencourt o Regis Alves toda essa turma maravilhosa adentraram dentro da prefeitura e fizemos o que tinha que fazer concedemos o Alvará temporário tudo dentro da lei mas o nosso governo não vai criar problema para o movimento tradicionalista gaúcho já vivemos aquele problema da GTA vivemos a nossa grande vacina que estava nos incomodando vivemos sim Nairo aquele momento que queriam acabar com os nossos rodeios o nosso governo não vai se omitir e mais ainda quando o poder público não pode ajudar não tem o direito de atrapalhar mas algo também que para mim é importante junto com o meu professor de matemática nós vindo para cá fizemos a interpretação da figura geométrica espacial do Cono dizia o Sequim que é uma figura que tem altura largura e profundidade e eu mas meu professor de matemática Sérgio Sequim que que adianta ter altura ter largura e ter profundidade ele disse pozo bom vira de ponta cabeça vira um funil e nos mantém todos apertos íntegros e amando cada vez mais o nosso rodeio do Cono Sul sejam todos bem vindos o nosso governo não vai se omitir para receber vocês um grande abraço que beleza nesse momento eu convido o reverendo Rubens Douto Parco da Medianena para proceder a benção desse evento autoridades peões prendas todos irmãos irmãs nós queremos suplicar nesta hora ao Pai Celestial e a Virgem Santíssima a Medianeira de todas as graças padroeira deste nosso Rio Grande do Sul as bênçãos de saúde e paz esperança coragem alegria e fraternidade para todos vocês nestes dias e eu rezo da Bíblia o Salmo 22 o Senhor é o meu pastor nada me falta em verdes pastagens me faz repousar para as fontes tranquilas me conduz e restaura as minhas forças ele me guia por bons caminhos por causa do seu nome embora eu caminhe por um vale tenebroso nenhum mal temerei pois junto a mim estás teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo e Nossa Senhora que traz a esta Santa Maria milhares de pessoas para buscar ajuda conforto é a padroeira do Rio Grande de todos os gaúchos e gaúchas ela sobre vocês derrame sua benção e proteção vinde Maria chegou o momento valei-nos agora e em todo tormento mãe compassiva prestai-nos auxílio nos sofrimentos nesta terra de exílio se humano socorro vier a faltar com o vosso sempre podemos contar que possamos nestes dias viver aqui o que toda pessoa está necessitada nestes tempos difíceis de convivência de comunidade de comunhão é isto que o tradicionalismo que este rodeio está oferecendo para nós exercitarmos praticarmos vivermos sejamos irmãos nos queiramos bem muito mais do que competir sejamos fraternos pessoas que buscam esperanças de um mundo melhor nas forças que o cavalo nos ajuda a entender que é possível cultivar sejamos irmãos e irmãs nos ajudemos e vamos superar todas as dificuldades paz e esperança e que a benção de Deus esteja com todos e todas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém feliz rodeio do Cone Sul mais uma vez amém que linda mensagem que linda mensagem vamos então proceder na nossa volta de abertura como é tradicional do Minuano aqui meus amigos aqui é o Cone Sul aqui a Santa Maria o centro do coração do estado do Rio Grande do Sul onde o Minuano sopra e sopra forte mas sopra numa corrente de amizade de amor de fraternidade e que aqui os bons ventos do Minuano sejam sempre ventos para trazer muita saúde muita sorte muita alegria muita paz muita prosperidade a todos que visitam o Minuano vamos embora vamos puxar a ponta eu quero ver aí meu presidente do conselho Luiz Mortoluzzi a planilha de número 1 puxa a ponta aí vai o presidente seguido de todo o Minuano seguido dos homens de vermelho aí vai lente branco característico sempre da abertura oficial da instância do Minuano aí vai olha só o Minuano quando eu dizia que você perdia por não estar aqui ali vai o Minuano e depois nós seguimos na ordem lá e depois nós seguimos na ordem lá aí vai a instância do Minuano sempre sempre no mês de março sempre no início de março o mundo internacional nós estamos ao vivo para o mundo inteiro através da TV tradição ao vivo através da TV tradição queremos aproveitar e mandar um abraço pessoal da Orofino agronegócio representante todos precisam andar Minuano está achando a Doema aqui na quarta-feira junto com a Orofino e com a cabanha São Fisino deram um carro vem o Minuano aí vem o Minuano aí vem o Minuano aí vem o Minuano gurizada aí vem soprando o Minuano forte outra instância do Minuano meu caro Jorge Fossobon meu caro presidente na Ironia é um show é diferente a instância do Minuano mais de mil e cinquenta homens mais de mil e cinquenta homens adultos desfilando pela instância do Minuano passando em frente a essa arquibancada que a essa hora já está repleta que a essa hora já está repleta de homens e mulheres de jovens de crianças que através da sua história através da sua vida plantam cada vez mais uma sementinha na instância do Minuano aí meus amigos é diferenciado eu quero agradecer meus colegas narradores que juntos vamos fazer e estamos fazendo desde quarta-feira dentro da nossa possibilidade dentro do nosso alcance levar a emoção meu caro Birubiro minha cara Angélica para todo o Brasil Márcio Bataglém está ali na arquibancada isso aqui é diferente meus amigos essa abertura não existe em outro lugar não adianta inventar ela não existe dessa forma seja bem-vindo Padre Dotto aqui a sua casa meu caro Luiz Bordoluz e meu caro Lauro Bittencourt quando falo em vossos nomes eu falo numa história da mais linda história que eu conheço de eventos campeiros do Estado que Deus dê saúde pra vocês e pra todo o conselho do Minuano pra todos os sócios do Minuano que recebem aqui Thiaguinho através da sua juventude Calvemi Tonhão Anta pra mim nominar todos não tem como é muita gente mas eu fico eu fico feliz eu fico feliz eu fico feliz de poder fazer parte da história do Minuano dessa história tão linda que tem o Minuano olha essa equipe de prendinhas dá uma olhada Cebinho quando eu digo que quem não vem perde meu caro Cruel quando eu digo que quem não vem aqui Castanhão perde e o homem do palanque bem pregado o meu Santiago tá ali meu caro Nerivec hoje residido aqui um abraço querido sejam todos muito bem vindos aqui a planilha 40 rapaz aqui a planilha 40 dessa indiada show da Estância do Minuano fazem essa festa maravilhosa epa como é bom tê-los aqui essa mescla de homens de cabelo branco de homens já careca sem cabelo mas que construíram a história como disse de um Tunico de um Regis Alves de tantos de um Fernando Socal de tantos que eu tenho o privilégio de ser amigo dessa gente e aí eu vejo as gerações que vem vindo aí ao seu lado Fernando aí eu vejo aí eu me emociono aí eu não vou falar que nem eu vou começar a chorar e não vai dar certo mas aí é assim essa história bonita essa história linda que tem a Estância tradicionalista está indo no ano olha só olha o Fabiano como é que vem ali é lindo demais é bonito demais fazer parte de tudo isso aqui de tudo que a gente vive no nosso dia a dia quando eu falo do carinho que eu tenho pelo Minuano é do mesmo carinho que eu tenho pelo Cochilha de Ronda pela Vacaria por tantos eventos mas eu não sei porque a magia a magia é diferente hoje tem lá Certeiro quando eu laço eu falo Certeiro e em Laço Certeiro eu falo no Crossete eu falo no Pastel eu falo no Niquinho eu falo em todo mundo eu falo nessas campanhas show que promovem o Laço Certeiro aquassofil os troncos a ventaria enfim é diferenciado ainda estou no Minuano para você ter uma ideia ainda estou no Minuano ali sim vem esses homens que como eu falei já constrói essa história linda poçovão essa história essa história é tudo martelo e você vai vencer a maior história que é a que você está passando você vai vencer querido Deus é grande e Nossa Senhora vai estar com você vou colocar você sempre nas minhas orações acredite que tudo é possível e que tudo vai meu caro cacique como é bom como é bom vê-los aqui e aí eu me lembro do Zé Rossi aí eu lembro dele meu caro Jorge Ferro você sempre é bem-vindo na Estância do Minuano Montenegro sempre é bem-vindo aqui minha querida Jaguari das Belezas Naturais é bom tê-los aqui Lúcio é muita gente eu não vou lembrar o nome não vou conseguir dizer o nome de todos e aí quando eu não lembro do nome eu lembro do apelido do Pelanca aí eu lembro de Agudo eu lembro dessa quarta colônia maravilhosa me permitam e me perdoem os demais mas meu eterno diretor campeão do Estado Newton Brum obrigado para o senhor ter vindo seu Newton muito obrigado o senhor é diferente o senhor sabe que o Estado tem um tributo muito grande de Sival como é bom vê-lo Sival como é bom vê-lo Anta Oscar Colar meu Bagé que eu vou instalar no primeiro final de semana de Dezembro que bom tê-los que bom tê-los aqui São Cepé é bom demais a terra dos marechais São Gabriel a gente vai estar lá no primeiro final de semana de abril né Candel segundo de abril São Gabriel Santa Gita Arumã uma festa incrível rapaz incrível como me ajuda como me ajuda olha aí o cara como é bom vê-los vocês aqui todos é um show meu amigo Roberto Guerreiro mais conhecido como abelha tá aí o abelha garambel como a gente chama Jonas ó pastelzinho você sabe querido você mora no meu coração menino que fez universidade na minha terra na Cruz Alta Santa Flora ó Santa Flora rapaz Luciano querido ó Luciano gente eu começo a me emocionar porque é é difícil Tuquinho Caçapava a segunda capital Favopilha Vento Xucro obrigado por vocês estarem aqui olha só aquela bandeira ali a bandeira vem passando e a gurizada é os pequenos Soteia se não me engano é o Soteia e aí eu vou me levantar porque é os homens de preto os homens que fazem um dos maiores eventos campeiros do interior do Rio Grande do Sul na cidade de Jiruá Fabinho Paulo todos vocês vocês moram no meu coração eu sou apaixonado por vocês cara é diferente Jiruá os homens de preto como a gente chama anta que é diferente aí vai passando e vorá os nativos um abraço os nativos passando como é legal olha só isso aqui olha o chapéu no peito todos eles oi aqui é diferente oi 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 itaara itaara presente na festa é show gente vocês são demais querência do verde as pessoas andarilhos do pago as pessoas que a gente não está falando as entidades a gente vai caxias do sul vigésima quinta região que a gente tem o privilégio de narrar no parque da uva baldaço Vai passando, ó o bigode Ó o bigode, ó o bigode Anta o bigode passando, rapaz É o bigode passando, aqui você vem Quando eu digo que é diferente é por isso Meu querido São Martinho da Terra Vem o que o Gonçalves vai passando aqui também Aí vem o meu São Martinho Manuel Pinto Enfim, outra A semana que vem é São Martinho também, né Anta o bicho, vai pé Homem com ponta de água nova, rapaz Homem que tá de água nova É diferente Juliana, através da sua pessoa Eu quero homenagear toda essa equipe maravilhosa Você sabe, me perdoe, mas hoje eu vou homenagear ela Porque ela tá aí junto de vocês Você sabe, o proprietário do Gardão Show É meu amigo Jaguari Jaguari tá aí presente também Vem aí, aqui vem a prendinha, aqui vem o menininho Desvelando Santo Antão Santo Antão, vem vindo E a gente vai E a gente vai dizendo a vocês que é maravilhoso Aonde existe isso, Chebinho? Me diga, procure por onde você passou No território brasileiro Aonde existe isso? Vila Bloque, rapaz Olha a Vila Bloque, tá aí Ampa, rapaz Dormiu ali, ali, ó Olha essa imagem aqui, ó Tinha que pegar essa imagem Dormiu ali, né? Timbaúba Aí vem passando É show ali, garotinha Ela vai no centro da equipe Aqui o menino puxando a ponta Mas olha a pilxa desse tauro aqui, ó Olha a pilxa da puna Tartaruga Não, tartaruga Aí vai tartaruga Meu caro Fárez Ibrahim Ô, turquinho Vai tá julgando o cavalo crioulo Lá do Parque Assis Brasil Olha a agonizada aqui, ó Maquiaram todos bonito, hein? Ajeitaram o cabelo Retro... Os que tem cabelo, né? Retrocaram, deram ajeitada E vem Meu caro Minuse Ô, Minuse Meu caro Minuse Olha a agonizada aqui, ó Aqui essa equipe é um show Santiago Santiago do Cochilha Santiago do rodeio dos grandes Do Santa G, dos grandes eventos Ali vem Negrinho do Pastorei Meu caro São Chico Paulinho Você não sabe o carinho que eu aprendi Ter por você Pelo Negrinho do Pastorei Um baita evento Tira o privilégio de estar lá de novo Toda a equipe Meu amigo Cria Através de todos vocês O Denardi É Tá ali Não, guarda, guarda Quero ver aí Olha só quem tá aqui, rapá Como é bom ter vocês aqui O Cria conseguiu uma dispensa com o prefeito Olha só Que show Ali vem Bagé de novo Ali vem o Canhoto Aí vem passando É diferenciado É diferenciado Lá vem a ponta de tropa, rapaz E quando eu falo em ponta de tropa Eu falo na legendária Santa Bárbara do Sul Anta Como é bom ter vocês aqui, Neco Como é bom Ah, vocês são demais Vocês, é um show E o meu prefeito não veio? Cadê o meu prefeito não veio? Celso Portes de Oliveira Ô, agiu esse cabelinho, filho Tem disso lá também Eu não acredito Celso Portes de Oliveira Um abraço, meus queridos Costela passando Aqui vem uma máquina Olha a muralha Isso aqui é o Moro de Berlim Nós vamos arrebentar com o Moro de Berlim Muralha Branca Cassiano Aqui é ruim de ver A lã Aqui é difícil Ô, ô, Turupi Meu amado Turupi Estância do Jaral Aí vem Olha o Poneijinho Olha a Poneitordilha ali Nativo Marcelo Ô, você é uma lenda, Nativo Você faz parte da minha história, Nativo Eu te amo, querido Você é um show Você é diferenciado Aí vem Aí passando Aqui é o Jaral, ó Aqui é o Jaral, rapaz Aqui é o Jaral Atroal do Beltrão Pra muito poucos eu tiro meu chapéu E o senhor é um deles Pela sua honestidade Pelo seu caráter Homem que julgou já várias festas campeiras Do estado do Rio Grande do Sul Olha aí, meu presidente Nayroni Meu querido burro branco Como carinhosamente a gente lhe chama É diferenciado Ah, doutor Olha a 110 aí firme O tropeiro velho tá aí, ó Olha o tropeiro velho firme e forte aí, rapaz Saíquipe show, rapaz E aí E aqui mais uma prenda Mais uma prenda Tomara que não seja a do meio A do meio É a que vai puxar a equipe no meio E daí a responsabilidade é dela Paulinho Meu amado grupo nativo Pedro Quebra Quando eu vejo Paulinho João Reis Noroli Jarbas Anta É, olha aí Olha esse homem do meio aí Isso aí é diferente Dá uma olhada Dá uma olhada Dá uma olhada pra esse do meio aí, ó Esse é diferente, portaria É de... Olha só aqui, ó Olha só Quero, quero Como é joia Mano Rosa Olha, mano Rosa Você tem uma história linda, querido A sua história ninguém apaga Ninguém tira o brilho A sua história é boa demais, querido É boa demais E você tem esse filho aí maravilhoso Que faz também a sua história O homem da risada mais importante do Turupi tá ali, ó Restinha Olha a restinha Olha o Portela aqui, ó Olha o Portela Olha o seu Ó, Rubiano Olha o doutor Rubiano aqui passando Gente, é diferenciado É o CTG Juliá Castilho Olha o Pavém Firme Barros Olha o porquinho da Índia Olha o canhoto É diferenciado essa gente, ó Meu caro patrão João Carlos Cochina de Ronda Massalai aí Como é bom ter isso aqui Obrigado, Cochina Cadê o Bazana que eu não vi? Cadê o Adair Bazana, não veio Grilo, três de mão Quatro rodas Gilson Olha que bom Seu Brasil, Portela Toda equipe É diferente o Júlio de Castilho Regrinho, Mauro Você sabe do lado que você mora no coração Não precisa te dizer, né Cadê o caboclo Não veio, filho? Não veio Tá ali ele Aqui, olha, Julinho Olha só Olha essas crianças aqui, ó Isso é diferente Viver isso aqui, Cedinho É viver uma coisa diferente, doutor Galeno Barros Isso aqui, com certeza É um trofrão, com certeza Das maiores causas que o senhor já ganhou Na advogacia É estar aqui É participar É fazer amigos É conquistar amigos E aí vem E aí vem E daí, Serginho Ávila Diferente Piá do Sul Meu querido Piá do Sul Opa, eu lembro sempre daquele homem canhoto Que era um dos dirigentes Estância do Mirim Restinga Oi Estão lhe ouvindo Vamos dar uma troteadinha, gurizada Não pode laçar com capa no zarreio E daí falar dessa equipe aqui Olha o São Gabriel aqui A falar da história de Tupã Siretão Tuka Salles Como é bom Depois de ser tudo que você passou E começou aqui, lembra? Mas Deus é grande Deus é bom E você está aqui, rapaz Olha só, buchudo Olha E o amarelo Não te abala, buchudo E o amarelo Não te abala, buchudo Aí vem Aí vem a Gota Meu amigo Gota Olha só que vendo Olha o Lebrinha, rapaz Como é bom Olha só o Massalai Rodrigão É, olha Olha só essa firma aqui É o Júlio Castilhos Eles sabem do carinho que eu tenho por eles Meu Deus do céu Olha o filho do sorro ali, rapaz Olha ali Aí vem São Gabriel de novo Reinaldo Beleza Você tem uma história Das mais lindas do estado do Rio Grande do Sul Sua tropilha cantada em versos e prosa, Reinaldo É uma das coisas mais lindas E daí, tiquinete Outra tiquinique, velho É diferente Olha só Lindo, rapaz A Morena vem séria A Morena vem séria Não, ela dá um sorriso também Aí vem trabalhando Obrigado Ô, Minuzi Hã? Val de Serra Tá ali, gurizada do Val de Serra Como é bom tê-los Sejam bem-vindos A casa é de vocês, gurizada Aqui é o palco Aqui é o desfile Aqui é a gola de todo mundo conhecê-los De todo mundo vê-los A televisão As lentes da TV tradição Aí tá a mega foto Tirando foto Depois peguem sua foto Levem de recordação É diferente E eu fico imaginando O que que o Birubiro deve estar sentindo ali na arquibancada Ele que vive isso aqui Ele que vive o longo do cavalo Ele que é um apaixonado pelo Milano Ele que por muitos anos emprestou seus peneiros Deve estar chorando Derretido como uma manteiga Seus peneiros saíram de sua propriedade Pra vir pra cá gratuitamente Esse é o Birubiro Esse é o Luiz Carlos E a sua filhinha vai estar aqui Se Deus quiser Eu quero narrar ela aqui Laçando Queira você ou não Ah, porém que eu tenho que roubar lá Ela vai vir pra cá Não adianta Ela não manda nada Aí vem chegando Olha só E pedido meu Meu caro Meu caro Birubiro Ela não vai ter como dizer não Ela não vai ter Olha só Vamos agilizando Aí vem a 150 É lindo isso aqui É lindo Vicente Saldanha Olha o Vicente Saldanha Vamos lá, gurizada Vamos dar uma trouxadinha Como é bom Tio Bernardino Sentinela Como é bom, gurizada Vamos dar uma trouxadinha É show Olha o Sentinela Sempre forte Sempre lindo É o Minuano Mais de 200 quintetos Mais de 200 quintetos Diferente a abertura do Minuano Diferente Olha só daí Parceria Campo afora aí Rapaz Tá aí também São Francisco Olha ali Olha ali E daí Garboso Galdérios do Lasto Meu amigo Reginho Tá aí passando Garboso Tá aí firme Forte Garboso Vamos ver Essa equipe é show Olha 84 É forte também Um abraço Curizada Sejam bem-vindos Tropeiros da Querência Vamos dar uma trouxadinha Vamos dar uma trouxadinha Isso Obrigado pela gentileza Medianira Querência da Medianira Vai passar É um show É diferente Vamos já deixando livre Já deixando livre o final da cancha São Pedro Final de semana que vem Uma baita festa Um baita leilão lá em São Pedro Todo mundo sempre tive a honra de narrar Vai dar junto com a festa Aí vai trabalhando agora Vai chegando Igor Canoa Eu quero desejar pra todos Ferreirinha Ô Ferreirinha Como é bom Quero desejar um ótimo leilão pra vocês Que Deus abençoe Um ótimo rodeio Lá no Querença de São Pedro Aí vem passando Olha só Esse aqui é ninja Esse é ninja também Sim E aí o homem de cabelo branco Mais sério Parou bem o bigode Dei pra festa É diferente aqui Olha os milhares aqui Botando gurizada Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Vamos lá gurizada Vamos deixando livre a pista E aí vem passar Olha só Aquela equipe ali Olha só Aquele lenço tradicional Aquele lenço tradicional Do mês de abril A gente vai tá lá